Em evidência com Emílio Paganin, apoio cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Almoço de confraternização dos professores da Escola Estadual Professora Doni Bellini, não faltou música, comida boa e muito bate-papo. Vale a pena você dar uma conferida no Em Evidência, que vai estar te mostrando tudo. Aproveitando para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo incrível para todos vocês que sempre estiveram ligadinho com a gente, participando, assistindo, dando esse carinho da audiência de vocês. Vocês são incríveis. Obrigado por tudo. Que a gente possa continuar Em Evidência 2022. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Eu não consigo te esquecer Cada minuto eu tô lembrando sem você Sem você Vai, você! Eu não vou saber acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa que errou O que passou, passou e também Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Mas também sei que qualquer canto é um novo caminho De qualquer canto é um novo caminho De qualquer canto é um novo caminho Por isso, Iná, meu bem Aterino ensina Eles venceram E o ginás está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar Em evidência com Emílio Paganin